E aí não liga a rádio não, mas tá morrendo Quem não liga a rádio? É o Jogueirei por aqui, se tiver no carro aí, vai com Deus aí, tudo de bom Tá bom, gente? Ô Jogueirei, eu sei lá, tá chegando aí, eu acho que eu tenho que arrumar um barco pra passar aqui Pai do céu, quanta água Jogueirei, tinha um carro capotado lá naquela bachadinha na ponte lá Pra chegar, pra subir lá pro trevo de centenário Tá bom, mas já saiu já, não tá capotado não, mas tá beirando lá a pista lá Tá com Deus aí, ó, boa chegada lá, bom retorno, tudo de bom Pai, tudo de bom, a gente entra aí, essa é outra, a gente nem vem por aí, nada conta, tá bom? Tudo de bom, tchau Alô, tá chovendo até onde por aí? Ah, tá chovendo até essa teneira ali, começou a chuva, cabe Beleza, então Pô, toca a luta aí, que a hora é correta aí, tá tarde Carle, galera, o carro aí vai ficar, beleza Boa tarde, o senhor está passando aqui na frente, a porta aqui, né Obrigado, dá, o cabelo é desse aí Comida aqui, comida aqui, tá bom Tom, deixa eu ver, só, tá barato, ó Boca de lata por aí. O torcedor está parado lá. Boca de lata. Isso significa prazer. Luiza renalinha. Fala aí mia vetタ. Fala! Aí meu amigo weiguerie. Muita água de mais. Só que devagar as variolas, eu na fera, não sou efeito mais nada. Tinha um carro capotado lá em Owner, a ponte também tá com jeito. E tem uma vaga surda bem na frente da pratinha do pesqueiro. Ta esta liberado de um dia. Mal feriado, se não, até amanhã. Morrendo pesada, fazelines que alvio. O que é isso? O que é o churradão ali, rapaz? Olha a pimenta! Pega o barco, pimenta! Tarde! Olha aí, cara! Começou a chover agora de pouco aí, mas tá! Irado o chapéu! Pega os fichos chorrando pra tudo que tá lá pra frente aí! Já é essa da rua aqui, hein! Beleza aí, pimenta! Do seu lado aí se eu for vindo como é que tá! Tinha um carro capotado lá no... Pra cima da ponte lá do... No treino do centenário um pouquinho pra cá ali! Pra cá do treino do centenário ali! Mas já tiraram... Já não tava capotado demais! Não, já tiraram da pista já! Mas tá do seu lado aí! Vai pra esse assunto aí! Não vai estar abandonado! Vai com o desce e vento de gol! Ô Pardal! Tu copia aí! Boa tarde! Olha, roupinha! Garanta espiado! Caramba, fogo do meu lado aí! Tá rola aí, hein! Tá rola aí, hein! Tá rola aí, hein! Tá rola aí, hein! 10, 10, 2, 1, 2, 3! Podemos cair um ali aqui também! Tá bom, rapaz, hein! Já não vai copar aqui eu não! Não vai copar aqui, rapaz! Quanto o ônibus é? Pra decora e vento! É o Aissai! Vamos arredar o desce e vento aí! E até mais! Tudo bom! Vai lá, tudo bom! Ô Boca, vai com Deus também, ó! Boa chegada! O trinheiro foi passado aí, tá bom? Vai com Deus aí! Boa chegada do Londres! Tudo bom! Boa chegada do Londres! Olha a gente! Vai lá atrás do seu bunco... O cabu quebrado... O o o colaborador é o... Ar给... o esposinho... O...? E no... Será pressão quebrado aí! Olha lá, rapaziada comigo... Rapaziadagende! Tipo pouco, kinda-se a raiba, tá de boa! Vá! Vá! Sai de você, batalha, o anão, ovo, grandão. Sai de boquinha também. O carro com a portada ali tá ligado. E uma vaca preta. Vaca preta, empresta assuntos. Vem na frente da franquinha do pesqueiro. Resta liberta. Tudo de bom. Um cheiro, um cheiro. Tchau! Vamos lá. Vem na frente da franquinha. Fala. Vem na frente da franquinha, vamo na frente da franquinha. Tchau!